Nordestão de prêmios, o número de ganhadores do Nordestão não para de aumentar. O que você está esperando agora? Pega o celular agora, está ali o Instagram do Nordestão, está o contato também. Então vai agora, adquira hoje mesmo a assinatura do Nordestão de prêmios com os nossos revendedores, quentes, espalhados com vários pontos da cidade, para realizar a sua assinatura, a coisa mais fácil do mundo. Você vai preencher os seus dados com o revendedor autorizado, vai pagar ali R$ 4,90. R$ 4,90 terá a sua assinatura, valendo por 7 dias, aos sorteios diários aqui na programação da TV Tambaú. E olha, hoje tem sorteio, não pense que é carnaval que não tem sorteio não, tem sorteio sim, de duas Smart TVs. Se você assinar agora, vai estar concorrendo. Então são 5 prêmios por dia, dá 30 prêmios por semana, tem moto toda semana e 120 prêmios por mês. E agora eu te pergunto, depois de tudo isso que eu te falei, aqui agora, você está esperando o que? Contato está na tela, Nordestão de prêmios é uma grande oportunidade. As fotos dos ganhadores enchendo sua tela aí. Mais de 300 ganhadores em toda Paraíba. O contato está na tela, o Instagram também, QR Code, você aponta a câmera do seu celular com o leitor de QR Code. Smartphone, a maioria deles tem essa tecnologia. O dia apontou lá, ficou a par do Nordestão de prêmios, 3024-7278, é Nordestão de prêmios. Faça agora a sua assinatura e boa sorte. Vamos seguir com o Tambaú da gente de manhã. Vamos seguir com muita informação, porque mesmo sem aquele carnaval tradicional...